Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de uma pesquisa do Datafolha que mostra o humor do brasileiro, como o brasileiro está desanimado com o governo Lula. É óbvio que isso ia acontecer. Eu não sei de quem foi a ideia lá na aristocracia socialista brasileira de reviver o Lula. Vocês sabem por que fizeram isso, porque era o único que conseguia derrotar o Bolsonaro. E mesmo ele foi ali, teve que ter toda a ajuda da imprensa 100% do tempo batendo em Bolsonaro. Teve a ajuda do TSE ali com umas medidas de não investigar as rádios do Nordeste, não sei o que lá, que também ficou ali, deu uma ajudinha pro Lula. Teve que ter a ajuda de um monte de gente e mesmo assim foi 0,9% de diferença. Isso mostra o desespero da elite socialista brasileira. Só que eles achavam que depois que tirassem o Bolsonaro as coisas iriam se resolver. Não, não tem como as coisas se resolverem com um corrupto ladrão na presidência. É lógico que ninguém no Brasil tá confiante no futuro. Tá todo mundo com medo. Não adianta ficar a Miriam Leitão falando que a inflação subiu, mas caiu. Subiu, mas caiu. Não adianta ficar garejando lá tentando botar uma coisa positiva na coisa que não tem o que dizer. No final das contas tá todo mundo preocupado com isso daqui. Vamos falar sobre essa pesquisa e sobre por que isso pode levar a mudanças. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então é o seguinte, o Ciro Alguerra tá ressaltando aqui justamente essa pesquisa do Datafolha que mostra isso. Olha só, o brasileiro tá mais com medo do que com esperança. 55% dos brasileiros tem mais medo do que esperança. E lógico, a gente percebe o que tá acontecendo. Tem um corrupto na presidência da república. Botaram um cara que todo mundo sabe que, além de corrupto, além de ladrão, é um socialista idiota. É um cara que quer botar o Brasil do lado do Putin, do lado da China, do lado da Venezuela, do lado de Cuba. Só país fracassado. E sim, a China é um país fracassado. Se você olhar pra economia da China, tá muito boa e coisa e tal. Eu tenho minhas dúvidas se essa economia tá tão boa assim. Mas do ponto de vista de liberdade individual, é uma tragédia a China. É um país fracassado, completamente fracassado. As pessoas lá são perseguidas por opinião. Dá pra ver que estão querendo ir nesse caminho aqui no Brasil também, né? Então, essa é a situação. É lógico que as pessoas estão com mais medo do que esperança, né? E não é só isso, não. Aqui, ó. 61% dos entrevistados dizem que estão mais tristes com o Brasil de hoje do que felizes. Quem estaria feliz com o Brasil sendo governado por um ladrão, por um corrupto, por um socialista? Um cara que quer levar o Brasil pro pior caminho, pro caminho da falência econômica, da ruína econômica? Não tem como você ter ânimo de fazer qualquer coisa no Brasil, né? Eu, sinceramente, não sei. Você sabe minha história, eu sou empresário falido. Então, hoje em dia, eu tenho um receio enorme de empreender no Brasil. Acho que nunca mais eu vou fazer isso na minha vida. Mas se tem algum empresário no Brasil ainda com interesse de investir, como que o cara vai fazer isso? Num governo de um corrupto? Não tem alternativa, não tem o que dizer, pô. Não tem perspectiva nenhuma de dar certo esse governo, né? Tem a última imagem aqui, que eu não sei porque não tá carregando, mas dá pra ver aqui, ó. Seguro e inseguro, né? 71% estão se sentindo menos seguros no Brasil. É lógico. Não tem como ter segurança num país que querem te proibir de falar coisas, querem censurar o que todo mundo fala, não pode mais criticar com medo do STF. O governo quer se alinhar a Venezuela, quer se alinhar a Cuba, quer se alinhar o Irã, a Rússia, só país de merda. E isso tudo, olha só, isso tudo é importante deixar claro. Isso é um problema para o brasileiro, pra nós, pra mim, pra você. Não é um problema pra elite aristocrática socialista brasileira. Esse pessoal não vê problema nenhum nesse. Se tiver que botar mais três chibatadas em você aí, tiver que chicotear mais o gado, tiver que botar mais tampão pra você não olhar pro lado pro gado, eles fazem isso tranquilo. Isso não é problema pra eles. Mas sabe o que é problema pra eles? É isso daqui, ó. O Zema tá falando aqui o que é muito correto, o que é absolutamente certo, que a economia estaria melhor se Bolsonaro fosse reeleito. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Primeiro porque Bolsonaro estava no caminho correto. O caminho o que é? Tem que se reduzir o tamanho do Estado. Quanto menor o Estado, menos ele pesa pra sociedade. Mais a economia se desenvolve, mais dinheiro, mais valor é gerado no Brasil com menos Estado. O Lula tá indo no caminho errado, no caminho de aumentar o tamanho do Estado, pra dar boquinha pra galera, tá dando boquinha pra galera. Aliás, isso é um dos motivos, né? Essa elite aristocrática brasileira tava seca. Tava precisando de roubar mais dinheiro, precisando de mais dinheiro, né? E daí voltou o Lula pra alimentar essa galera sedenta de grana, né? Infelizmente essa é a verdade. Mas o problema é o seguinte. Esse tipo de coisa, esse desastre em termos de sentimento da população e em termos de economia, isso tá refletindo no ponto que dói na elite aristocrática brasileira. Vocês sabem, eu aqui sou anarcocapitalista, sou libertário, e eu faço muita piadinha com gado, né? Eu falo, não, pessoal, a gente é gado. E é. Essa elite aristocrática brasileira trata a população do Brasil exatamente como gado. Não é de forma simulada, como se fosse... Não, é. Eles tratam como gado. É uma grande fazenda que eles esperam lucrar com a gente. Eles botam a gente ali, botam um monte de cerquinha de lei ali no Brasil e esperam que a gente fique brincando ali, comendo capim e coisa e tal, engordando. E aí eles vão lá e tiram dinheiro da gente, né? Ganham dinheiro com isso. É isso que eles esperam dessa grande fazenda. Eles não encaram a coisa como se você fosse um ser humano. Pra ele, pra essa elite aristocrática socialista lá de Brasília, você é gado. A sua função é gerar dinheiro pra eles consumirem, pra dar dinheiro pra eles. É isso que eles esperam de você, né? E aí que tá o problema. Por quê? Porque o gado tá triste, meu amigo. E você sabe, quem cria gado sabe, isso é um problema real. Se o seu gado tá estressado, se o seu gado tá triste, ele rende menos, ele engorda menos. Ele dá menos leite, ele dá menos dinheiro. É isso que acontece. E é o que tá acontecendo com o fazendão do Brasil. Aqui, a arrecadação tá perdendo força e já tá acendendo a luz amarela pra União, Estados e Municípios. Caiu em agosto, caiu em junho, caiu em julho, caiu em agosto. Aqui, ó. A arrecadação federal tem tombo de 4,2 e fecha o mês de julho com só 201 bilhões de reais, né? Aqui, ó. A arrecadação de CMS caiu 8,7% em termos reais em setembro, no primeiro semestre. Mesmo com o Lula voltando, um monte de imposto estadual e coisa e tal caiu no primeiro semestre, né? E o que tá acontecendo? Tá acontecendo isso. Tá todo mundo desanimado. Tá todo mundo vendo um país liderado por uma corja de ladrões que só quer roubar todo mundo. Enquanto tiver esse fazendeiro idiota lá de nove dedos, não vai ter jeito, não vai crescer esse negócio. Isso daqui, isso daqui... Ah, o gado tá triste? O nego não tá nem aí. Mas quando isso começa, a tristeza do gado começa a afetar o dinheiro que a elite rica do Brasil tem pra gastar lá, que é socialada lá do pessoal da Rede Globo, aqueles artistas da Globo, todo mundo de esquerda, né? Por quê? Lógico que eles fazem parte da elite, meu amigo. Eles são ali a galera socialista, a aristocracia socialista brasileira que vive de ganhar dinheiro em cima de você, em cima de mim, em cima de todo mundo. Quando isso começa a doer no bolso desse pessoal, é que as coisas começam a mudar, né? E é aí que eu digo pra vocês, quando essa coisa estiver realmente feia, a arrecadação estiver caindo, aí que a gente tem que ir pra rua pedir o impeachment do Bolusco. Porque aí esse pessoal vai ouvir. Porque aí eles estão percebendo que o problema é esse. Não vão conseguir enganar o pessoal a ponto de acharem que não, que pode roubar, que tá tudo bem, que não sei o que lá. Vamos ver. Isso daqui, eu tô gostando desse caminho aqui. Esse caminho é o caminho certo. Infelizmente, vai ser doloroso, tá, gente? Não vou enganar vocês, não. Vamos ter problemas econômicos nos próximos meses, nos próximos anos, até a gente conseguir tirar o corrupto ladrão de lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.